Diz seu nome qual que é, querida? É Aparecida, mas na verdade a barraca aqui é de Renilda. Tá, Aparecida, vocês são de qual região aqui de Barão? Água Limpa. Água Limpa, Água Limpa é bom. Mostra pra gente o que vocês estão trazendo aqui hoje, vamos lá. Aqui nós temos o pão de batata doce. Nós temos, que é a novidade aqui, que é o bolinho de amendoim. Bolinho de amendoim. É, de amendoim. Sim. Nós temos a broinha de fubá com goiabada. Opa! Minha boca já encheu d'água aqui já. A broinha de fubá normal, sem goiabada. O pão de batata doce. Uma delícia. É, pão de batata doce. Esse aqui é... Pãozinho de cebola não, né? Não, é biscoito de queijo com goiabada. Delicioso também. Bolinho? Bolinho de laranja. Ótimo. O seu que tá participando do concurso, qual que é? Tá participando o bolinho de amendoim. Bolinho de amendoim. É. Agora, eu vi esse amarelo que eu adorei. Esse amarelo aqui, o que que é? Esse é dela. É seu? Como é que é seu nome, meu querido? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Jucineia Rocha. Jucineia, conta pra gente que biscoito bonito é esse aqui. Ó, esse aqui é o biscoito mais famoso do Brasil. É o biscoito de polvilho com açafrão, vencedor do concurso da festa da Quitanda em 2019. Bacana. E é um biscoito que está levando a nossa história aqui do Entre Serra para todo o Brasil, porque ele já foi pro Globo Repórter, Terra de Minas. Bacana. E a Record está indo além das fronteiras. E ele é bom mesmo. É ótimo, né? Quem provou, aprovou. Quem provou, aprovou. Bacana. Qual outro produto que você tem aqui? Agora nós temos aqui, eu tenho o Poeta Famoso, que é o biscoito de polvilho com essa preciosidade aqui, que é o caramuela. Pode provar? Pode. Vou provar aqui. Não, esse aqui, que é o... Esse aqui, ó. Esse aqui, né? É. Bom. Vai pro concurso. E tem aqui também o biscoito de amendoim, que é campeão de venda também. Vou provar também. Isso. Muito bom. De aveia. Crocante, né? Crocante e... Botei. Ótimo pra quem gosta de tomar com... Com café? É, com tiragosto, né? Isso aí é... Faz parte da nossa cultura aqui, né? A gente fazer essas quitandas com os ingredientes que a gente tem no nosso quintal. No quintal. Igual o caramba. Inclusive isso aqui, ó. Antes que eu não via. Muito antes que eu não via. A ideia da festa é isso aí, ó. A gente utilizar os ingredientes que nós temos lá no nosso quintal, na nossa propriedade, e agregar valor aos nossos produtos. E quem vai sair ganhando com isso é quem? É, somos nós. Boa festa com os clientes. Então convido o pessoal pra vir pra festa. E aí, gente, vem pra festa mais gostosa da região, é a festa da Quitanda. Estamos aqui esperando por vocês. Venham pra festa. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.